Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Passado UFC 287, naturalmente o público, especialmente o brasileiro, se pergunta que raio será do futuro de Alex Poitain depois de perder o cinturão contra Israel Adesanya? O brasileiro segue na categoria dos médios ou migra para a categoria dos meio pesados conforme a expectativa de muita gente. Antes de mais nada, é bom lembrar que a declaração que mais mexeu com a galera no Instagram do canal Encarada foi a dada pelo novo campeão Israel Adesanya, que negou a revanche imediata ao brasileiro depois do nocaute conquistado em Miami. Nem mesmo o presidente do UFC Danawati garantiu ao brasileiro a oportunidade de enfrentar pela quinta vez a terceira na MMA, o rival nigeriano. Ele deixou claro que o Poitain primeiro tem que decidir em qual categoria ele vai lutar. O Poitain merece sim a revanche contra o Adesanya, mas agora quem tem as cartas na negociação, as cartas na mesa, é o nigeriano. E depois de vencer uma barreira psicológica descomunal até, enfim, conseguir bater o brasileiro pela primeira vez, eu duvido que ele queira pensar em Poitain tão cedo. E pensando com a cabeça do careca, existe um caminho promocionalmente falando muito mais interessante. Ele precisa fazer essa trilogia agora? Seja lá qual for a decisão do Poitain, existe um caminho que vai levá-lo mais rapidamente ao reencontro contra o Adesanya. E esse caminho é a terra dos montes até 93kg, a categoria dos meio pesados. Eu explico o porquê. Por mais que o Poitain nunca tenha falhado no corte de peso, não tem como ele não sofrer para alcançar o limite dos médios. Ele é um cara grande. Já apareceu na internet com 103kg, 20kg a mais do limite dos médios, menos de uma semana depois de bater a Adesanya em novembro do ano passado. Então ele consegue chegar no limite do peso médio com uma dose louvável de profissionalismo e força de vontade, o que não significa que ele vai ficar nessa ao longo da sua carreira toda. Se ele vence o Adesanya no último sábado, ele enterra de vez a rivalidade com o nigeriano. Mas como ele perdeu, existe espaço para trilogia sim no MMA. Pega a visão. O Adesanya é um cara que gosta de narrativas. Ele é viciado em anime, personagens fictícios e histórias em quadrinhos. Depois de abandonar o kickboxing, é um ser superado duas vezes por um monstro. Vê-lo chegando pelo retrovisor, vê-lo tomar o que era seu há mais de cinco anos, o cinturão da categoria dos médios, aturar calado, a enxurrada de humilhação que sofreu, até exorcizar seus demônios, de forma heróica, flechando o coração de Poitain, com as três flechas que representam as vezes que ele caiu diante do rival, Adesanya alcançou o desfecho perfeito para a história dele. Para a história na cabeça dele. Mas há um porém. O placar geral está 3x1, no MMA tem uma vitória para cada lado, Adesanya tem 33 anos e ele é ambicioso. A única forma de atraí-lo e forçá-lo a abrir esse livro da rivalidade com Alex Pereira é pensando grande, pensando maior. Se você fosse Israel Adesanya, o que mais você poderia querer alcançar para tornar essa história ainda mais especial? É isso mesmo. O segundo cinturão. Então imagine você, Poitain decide subir de peso, disputa o título contra Jamarral Rio na categoria dos Meio Pesados, já que Riri Prorasca ainda está fora de ação e Ankalaev não é a última bolacha do pacote, sem contar que ainda tem a rivalidade já iniciada entre os dois, quando Jamarral Rio, depois que Jamarral Rio venceu o Glover Teixeira. Aí o Poitain sobe, vence Jamarral Rio, vinda o amigo e se torna o novo campeão da categoria dos Meio Pesados. Alguém tem a menor dúvida de que imediatamente nesse momento que o Poitain ergueu o cinturão na categoria até 93kg, o Israel Adesanya vai erguer o braço e pedir a bola em campo, porque o Adesanya pode até não pensar em subir para a categoria dos Meio Pesados de novo nesse momento da carreira dele. Mas se o campeão por lá em algum momento for o Poitain, um cara que agora ele sabe que é capaz de vencer, imediatamente ele vai mudar de ideia. Ele sabe que o status de campeão dupla agrega e muito ao seu legado, e vocês já pararam para imaginar a magnitude de uma trilogia entre Alex Poitain e Israel Adesanya na categoria dos Meio Pesados. Maior e mais forte, o Poitain não sofreria com corte de peso, que além de lhe dar mais força para nocautear, vai dar também mais resistência para aguentar aquela mão direita da Adesanya. Teria potencial para ser a maior trilogia da história do UFC. E outra, mesmo num cenário onde o Poitain sobe de peso, conquista o cinturão e o Adesanya não quer subir, o brasileiro tem um bom argumento para ele descer. Porque depois da derrota, o Poitain é quem voltou a ser o caçador nessa história. Se o Adesanya não quiser subir de peso, é o Poitain que vai querer descer. Então ele faria o caminho inverso do imaginado quando a gente começou a visualizar ele subindo para os Meio Pesados para correr atrás do segundo cinturão quando era o campeão na categoria dos médios. E promocionalmente ele teria o UFC ao lado dele. A organização adora promover confrontos campeão versus campeão. Caso contrário, não existiriam tantos títulos interinos sendo criados no UFC nos últimos tempos. Se optar por ficar nos médios para conseguir a revanche, conforme já anunciou o Adesanya, o Poitain vai ter que remar. Kanza Kimaevi, Robert Whittaker e até Dricos Duplessis, que já ganhou a atenção no campeão, são nomes que estão na fila. Pode ser um caminho mais demorado. Pensando em saúde e oportunidade, talvez seja uma boa ideia o Poitain subir de peso. Considerando que o Adesanya encheu a boca para falar que ele foi o responsável por alçar Alex Poitain a disputa de título na categoria dos médios, eu não tenho dúvida nenhuma que o brasileiro ficaria mais do que feliz em retribuir a gentileza caso ele tivesse o título até 93 quilos em mãos. Mas claro, por fim, duas coisas muito importantes. Número 1, timing é tudo. O cenário de Poitain versus Gil é plausível porque até o momento não tem sinal do retorno de Hill e Prorrasca na categoria dos meios pesados. Mas por outro lado, também não dá para garantir que o Poitain vai voltar o quanto antes ao octógono. Ele sofreu um nocaute brutal, demorou até bastante tempo para ficar de pé, então isso pode deixá-lo afastado do Cage por bastante tempo. E número 2, ninguém aqui é maluco de dizer que subir para a categoria dos meios pesados é o caminho mais fácil para Alex Poitain. De jeito nenhum, é só o caminho mais curto caso ele queira reencontrar Israel Adesanya que nesse momento parece já ter virado a página da rivalidade e só volta a pensar em Alex Poitain a muito custo. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do futuro de Alex Poitain? Acham que ele merece fazer a revanche contra Israel Adesanya? Acham que ele deve seguir na categoria dos médios ou subir para os meios pesados? Comenta aí! O que vocês acham do futuro de Alex Poitain? O que vocês acham do futuro de Alex Poitain? O que vocês acham do futuro de Alex Poitain? O que vocês acham do futuro de Alex Poitain? O que vocês acham do futuro de Alex Poitain? O que vocês acham do futuro de Alex Poitain? O que vocês acham do futuro de Alex Poitain? O que vocês acham do futuro de Alex Poitain? Obrigado.